Olá, bom dia a todos. O Ministério da Agricultura promove hoje em Brasília o seminário de boas práticas de fabricação e autocontrole. O evento é para discutir ações e iniciativas de boas práticas de fabricação nas atividades reguladas pela Secretaria de Defesa Agropecuária. O evento vai ser aberto pela ministra Tereza Cristina e ela já anunciou que vai ampliar o autocontrole nas indústrias fiscalizadas pelo mapa. E a ministra recebeu esta semana representantes da Organização das Cooperativas Brasileiras OCB que entregaram para ela um esboço do plano de desenvolvimento cooperativo do semiárido brasileiro. Essa foi uma solicitação do governo do presidente Jair Bolsonaro feita ainda na época da transição. Na semana passada, a ministra foi ao Nordeste e anunciou que vai fortalecer os programas de incentivo às cooperativas. E o IPEA divulgou o PIB Agro 2019. A estimativa é de queda de 0,5% no ano passado, especialmente por causa da lavoura. Já a pecuária teve resultado positivo de 3,2%. Para este ano, o IPEA projeta um crescimento de 0,4% do PIB agropecuário. O setor ainda foi o responsável pela variação negativa da renda do agronegócio entre os meses de janeiro e novembro de 2018. São essas as informações desta quinta, direto daqui de Brasília. Catarina Martorelli para o SBA. E após três anos de pesquisas com gado de corte Nelore e macho, a Embrapa vai agora realizar um experimento com novilhas da raça Nelore. Quem tem as informações é o repórter Valdir Pacheco. Pesquisadores da Embrapa AgroSilvio Pastoril de Sinope, em Mato Grosso, estão iniciando uma nova etapa nas pesquisas com pecuária de corte em sistemas de integração lavoura-pecuária e floresta e LPF. Após avaliar por três anos o ganho de peso de machos, os trabalhos agora serão direcionados a acompanhar novilhas da raça Nelore. Ao todo, são 160 novilhas de aproximadamente um ano de idade. Elas serão divididas em lotes e distribuídas em quatro sistemas diferentes. O trabalho de avaliação está sendo conduzido pelo pesquisador Dr. Luciano Lopes. Segundo ele, as novilhas serão inseminadas no meio do ano e o objetivo é acompanhar os animais nos diferentes sistemas produtivos. Basicamente serão três períodos, três fases distintas, vamos dizer assim. Uma primeira fase para a gente avaliar a puberdade desses animais, que seriam esses animais mais leves, até eles chegarem à aptidão, em termos de peso e a parte sexual. Num outro momento, a gente avaliar alguns índices da reprodução. Na verdade, a gente vai avaliar alguns parâmetros fisiológicos ligados à reprodução desses animais, como hormônios, por exemplo. Esses animais serão então inseminados. Acompanhamos a gestação e depois do parto a gente vai acompanhar a desmama dos produtos, ou seja, os bezerros que forem gerados a partir dessas novilhas. Essa avaliação, eles serão submetidos em quatro diferentes sistemas. Quais são os quatro? Isso. O sistema de pecuária solteira, que é o pecuária tradicional. Dois sistemas de silvopastoriz. A gente está aqui no ranking triplo, que tem mais sombra pela área. Vai avaliar também um outro sistema, que é o rank simples, com sombra também, mas uma quantidade menor disponível para esses animais. Justamente para tentar ver se tem alguma diferença entre o rank simples e o rank triplo, em termos do desenvolvimento desses animais e a parte produtiva. E um outro sistema, que é o lavoura-pecuária. Então, os animais... Teve um ciclo de lavoura de dois anos, e esses animais depois permanecem um ciclo de pecuária por dois anos. A pesquisa também envolverá ações com o uso de drones com sensores. Então, com o voo dos drones, além dessa parte da avaliação da forrageira, a gente vai tentar também avaliar o comportamento desses animais. Então, fazer os voos para a gente tentar identificar a posição desses animais, principalmente nessas áreas aqui, que são as que têm o sombreamento, né? Tem a projeção da sombra por essas áreas. Então, ver quais as horas que esses animais estão pastejando, se tem alguma preferência de face sul, face norte do rank. Enfim, é uma informação complementar também, tentar correlacionar isso com os termos reprodutivos também. Esta pesquisa é realizada por meio de uma parceria entre a Embrapa e as associações de criadores de Mato Grosso, a CRIMAT, e do norte do estado, a CRINORTE. Exato. A CRIMAT a gente apresentou para as duas instituições, na verdade. A gente apresentou esse projeto ano passado, eles aprovaram o projeto, isso em assembleia da CRIMAT, e aí foi determinado um valor em termos monetários para nos auxiliar na condução da atividade. Com esse recurso foi possível a gente contratar dois vaqueiros para ajudar na condução do experimento, o que efetivamente viabiliza a gente poder fazer o experimento, pela dificuldade de mão de obra que a gente tem. E a CRINORTE veio a contribuição através dos seus pecuaristas aí, fornecendo os animais para a gente poder rodar os sistemas. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Em São Paulo, a expansão da soja vem se intensificando cada vez mais na agricultura do estado. Neste ciclo 2018-2019, o plantio da oleaginosa deve registrar alta de 7%. As informações com o repórter Gustavo D'Ângelo. De acordo com a Conab, o estado de São Paulo é uma das unidades da federação que apresenta maior crescimento no cultivo da soja. Considerando que a área plantada com a oleaginosa no Brasil alcançou 35.760.000 hectares em 2018-2019, com acréscimo de 1,7% em comparação com a safra anterior. Nos últimos anos, a expansão da soja vem se intensificando na agricultura paulista, a ponto de tornar-se a principal cultura do ciclo anual. Em 2017 e 2018, por exemplo, a área de soja alcançou 958.500 hectares e superou a soma das áreas de milho primeira safra e safrinha, que totalizaram 904.400 hectares. Em 2019, devem ser cultivados mais de 1.050.000 hectares com soja no estado de São Paulo, a área 7% maior que a utilizada na safra precedente. A produção é prevista em 3.535.900 toneladas, 6,1% maior em comparação à safra passada. Gustavo D'Ângelo para o SBA. E começou ontem, na sede da Embraa Pagado de Corte, a Dina PEC 2019. Para esta edição, o evento visa trazer soluções para o agro sustentável. Após a cerimônia de abertura, uma mesa redonda que discutiu o futuro do agronegócio no Brasil, que foi transmitido ao vivo pelo Canal do Boi, foi realizada por lá. O repórter José Cunha esteve lá e conta como foi. O evento, que reúne cerca de 3 mil pessoas entre produtores, técnicos e estudantes, apresentará durante os três dias um leque de oportunidades através de painéis, roteiros e oficinas, que vão além de nutrição, genética, sanidade e manejo, mas também visam garantir a sustentabilidade do agronegócio. A cerimônia de abertura contou com a presença de várias autoridades do estado, município e entidades ligadas ao agronegócio. Um evento anual que vem se consolidando aqui no estado do Mato Grosso do Sul, onde a Embrapa, por meio das suas unidades, seus centros de pesquisa, traz tecnologias para mostrar para o produtor rural, para difundir nosso conhecimento, difundir nossos ativos tecnológicos, nossos produtos, nosso processo, nosso serviço. E tem como importância principal trazer o produtor, levar a tecnologia ao produtor e aproximar as tecnologias desenvolvidas pela Embrapa, para o seu parceiro, as nossas classes produtivas. Após a abertura oficial, representantes das entidades fizeram uma visita à feira para conhecer as soluções e tecnologias apresentadas no evento. Logo após, participaram de uma mesa redonda que tratou dos principais assuntos relacionados ao futuro do setor agropecuário. Os desafios da cadeia produtiva, do setor de pesquisa e da mão de obra profissional no mundo globalizado foram os assuntos mais discutidos durante o debate. Cabe ao produtor assumir um papel de maestro, ou seja, perceber ao redor dele sejam recursos do pacote tecnológico, dos insumos. Ou seja, uma empresa de nutrição, uma empresa da área de sanidade, um veterinário que lhe assiste na área de reprodução animal, um sujeito de uma revenda de sanidade animal. Quais são os recursos de pessoas e empresas que podem suportar as posições estratégicas? E você, como gestor, vai estar num papel central, regendo essa orquestra de habilidades e competências de vários profissionais diferentes para que todos juntos possam conduzir o negócio. Então o produtor, ele cada vez mais deixa o papel de simplesmente produzir para assumir o papel de gerir. Não basta só produzir. O agro brasileiro é uma coisa excepcional para aquelas famílias, para aquelas empresas que têm a disciplina, a inteligência de formar empresas, como em outros ramos da economia, que são verdadeiros empreendimentos sérios com tecnologia, com gestão adequada, com a contabilidade em dia, etc. E com a responsabilidade ambiental, que é um fator cada vez mais importante. Segundo o diretor da Scott Consultoria, Alcides Torres, diante de tantas mudanças, o produtor precisa estar atento não só aos preços de venda, mas também às margens de lucro. Por que a gente foca tanto no preço? Porque é uma das poucas informações que você tem diversas origens, diversas fontes, e você consegue, usando, inclusive da própria Scott Consultoria, usando outros, você consegue tecer uma prova e uma contraprova. Agora, o produtor deveria fixar no que sobra, na margem de lucro. E onde está o problema aí? Normalmente, são poucos os produtores, ou vamos dizer assim, são muitos os produtores que sabem, mas não em quantidade suficiente para determinar quanto sobra de lucro, qual a margem disso aqui. Margem também não é lucro, é o que sobra, e é isso que determina o sucesso ou não da atividade. O debate, transmitido ao vivo pelo Canal do Boi, dentro do programa Agricultura BR, foi mediado pelo apresentador Fabiano Reis, que destacou a importância de levar a informação aos produtores rurais. O Canal do Boi, ele firma, ele cada vez confirma mais a sua parceria com o produtor rural, de estar perto, juntamente com aqueles que têm informação, que têm aquilo que faz com que tenha resultado, sustentabilidade e desempenho na propriedade rural, e leva isso para a fazenda. Esse que é o grande ponto que o Canal do Boi faz, difundir essas informações. José Cunha, para o SBA. Aberta a temporada dos chamados Dias de Campo, uma oportunidade para o produtor rural ter acesso às mais novas tecnologias do agronegócio. Prestes a iniciar mais uma sata de soja, eventos técnicos atraem a atenção de milhares de pessoas no Rio Grande do Sul. Veja só a reportagem. Situada em uma das regiões que mais produz soja no Rio Grande do Sul, a Taboão Sementes realiza todos os anos uma manhã de campo. Um espaço onde o produtor rural pode conhecer as variedades que mais se adaptam ao clima e solo da região noroeste do estado gaúcho. Todo ano sempre tem uma oferta grande de materiais. Isso que preocupa a gente, assim, em relação ao cliente. O cliente vem, às vezes, muito perdido, pega um catálogo ali com 20 materiais diferentes e não sabe o que realmente vai, o que é o melhor produto para a sua lavoura. Então, isso é uma preocupação que a gente tem contra o posicionamento dos materiais. Muitas vezes, às vezes, o material bom é plantado num zoneamento diferente, é plantado numa área não própria para ele, numa densidade diferente, numa época diferente, por falta de uma orientação, digamos assim, da parte até do sementeiro e acaba colhendo muito menos, até condenando aquele material e, na verdade, foi uma falta, digamos assim, de informação que ele não teve. Então, a gente, hoje, está justamente focando nisso, posicionamento dos materiais. A unidade de produção é formada por várias parcelas onde as sementes são desenvolvidas e avaliadas, levando em consideração não só o Rio Grande do Sul, mas também outras regiões do Brasil. São materiais que têm que ser posicionados para todas essas regiões. Então, aqui tem materiais que até, digamos assim, plantados aqui para mostrar nas parcelas que até nem são materiais próprios para cá. Mas são materiais para metade sul, para o Mato Grosso do Sul, para o Paraná. Unidades de pesquisa, como o caso da Embrapa, trazem a cada ano novos estudos que podem ajudar a melhorar a produção no campo. Uma prática que vem sendo adotada por produtores gaúchos é a antecipação da semeadura. Mas um estudo recente desenvolvido por um pesquisador da Embrapa mostra que essa prática pode impactar na produtividade da lavoura. Esse estudo é um estudo de vários anos e que nasceu da preocupação que a gente tem em relação a uma tendência que vimos nos últimos anos de antecipar a semeadura da soja. Então, saindo de novembro para outubro ou setembro, dependendo das regiões. E isso muitas vezes inviabiliza o cultivo de inverno, que é uma das questões que nós temos interessantes aqui, principalmente no sul do país, que nós utilizamos pouco, mas que consideramos fundamental para sistemas de produção de alto potencial produtivo, inclusive para a soja. Então, a soja depende dessas outras culturas como parceiras e cada vez a gente tem concentrado mais na soja. Então, surgiu principalmente com cultivares indeterminadas que entraram em produção, com relatos de alguns produtores dizendo que estavam colhendo mais nessa época. Essa questão, realmente, está se colhendo mais plantando cedo e qual o prejuízo disso para o sistema de produção? Então, nesse sentido, nós estudamos várias opções. Será que a gente, dessecando o trigo, tirando ele mais cedo da lavoura, conseguiria semear soja mais cedo? Semeando soja dentro do trigo, então, o sistema de cultivo que a gente chama de intercalar. Também, fazendo o chamado corte e aleiramento do trigo, como se faz em canola, né? Vamos cortar esse trigo, fazer leiras e tirar ele mais cedo. Todas essas situações são complexas, algumas delas têm alguns resultados promissores, mas tem um nível de complexidade ou de risco que a gente não vê como uma boa opção. A opção que nós encontramos de melhor foi fazer o encaixe da cultura de inverno com a de verão e aí com ajuste em época de semeadura e cultivares apropriados para isso. Então, testamos sistemas onde se antecipava soja e aí fazia, por exemplo, uma veia preta anterior a essa soja. Então, jogando a soja lá para outubro e sistemas onde fazia o trigo de ciclo completo e aí diversas opções de trigo, né? Tem hoje trigo superprecoce, trigo mais tardios, né? E aí, na medida que ia sendo colhido esse trigo, se fazia semeadura de soja de diferentes tipos, né? Então, tipo de planta, ciclo, né? E a primeira constatação que nós tivemos, né? Que na maior parte das regiões, aquela ideia de se ganhar com antecipação, ao contrário. Nós vimos uma perda em torno de 18% a 19% de rendimento na média de cultivares com essa antecipação. Governadores dos estados mais ligados ao agronegócio estão preocupados com alguns pontos da reforma da Previdência que foi apresentada ontem em Brasília. Os governadores debateram o tema com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e representantes da Câmara e do Senado. Entre os detalhes já adiantados pela equipe do governo está a idade mínima de 62 anos para as mulheres e 65 aos homens. A aposentadoria rural também deve sofrer mudanças com idade mínima para homens e mulheres aos 60 anos. A contribuição mínima vai ser de 20 anos. Que hoje o governo colocou na mão dos senhores e senhoras congressistas que em nome da sociedade vão aperfeiçoá-la, vão melhorá-la, mas não há nenhuma dúvida de que a escolha que o Brasil fez já desde as eleições é de que o Brasil pudesse ser uma grande nação. O Senado e a Câmara dos Deputados têm uma grande obrigação em debater esse tema é porque é um tema onde todos os brasileiros estão envolvidos. A reforma da Previdência é esperada pelo Brasil, pelos brasileiros. A diminuição dos privilégios é uma bandeira recorrente de todos nós. A gente poder nivelar essa relação é fundamental. A proposta inicial está sendo apresentada ao Congresso e hoje apresentada a nós governadores. Tem pontos positivos. Nós sabemos que a Previdência, como está, existe um desequilíbrio. E esse desequilíbrio gera um déficit e compromete até as aposentadorias e pensões futuras. Então, acho que agora é uma análise profunda. O que nós achamos interessante? Estão fazendo já compartilhada aquilo que é interesse estados e municípios do regime geral, que é a Previdência. E outros pontos foram debatidos. Terão algumas mudanças já que foram propostas pelos governadores. E aí é o trâmite legislativo, é o empenho das bancadas e principalmente a consciência de que o país precisa dessa reforma para a estabilidade de um equilíbrio e queda do déficit que existe hoje a nível do governo federal, dos estados e dos municípios também. A perspectiva para o agronegócio nos próximos 10 anos é de aumento da produção e consumo com auxílio da tecnologia. Isso é o que aponta o diretor executivo da Scott Consultoria, Alcides Torres, na entrevista concedida a Kayle Rodrigues. Acompanhe. Eu estou com o Alcides Torres, que é consultor da Scott Consultoria, mas vamos falar com ele a partir de agora sobre as demandas para o agronegócio, o que esperar do setor para o futuro. O que nós podemos aí já ir planejando, Alcides? Olha aí, vamos considerar que os próximos 10 anos, para a agricultura isso é curto prazo, a expectativa toda é de aumento de produção e de aumento de consumo, sabe? E o que nós estamos fazendo para se preparar para esse aumento de consumo? Já que a gente está aqui na Embrapa, não é? É aplicação de tecnologia. E qual que é a vantagem da pecuária de corte, no caso? É que o intervalo tecnológico para a gente melhorar a nossa produção, produzir mais arrobas por hectare, é muito grande. Então a gente tem uma vantagem competitiva em relação aos nossos concorrentes, Estados Unidos, Austrália, Argentina. E é barata essa tecnologia. Então a gente consegue, por uma rouba ou duas roubas a mais por cabeça, sem aumentar a quantidade do rebanho brasileiro e aumentar muito a produção de carne. Então, para atender a demanda interna e para atender a demanda externa, hoje, eu creio que o Brasil é a peça fundamental. E a gente já tem tecnologia de clima tropical para isso ser implementado. Só falta incentivo, divulgação e fomento. Essas tecnologias estão à disposição do produtor, do pequeno, do médio e do grande? Sim, são tecnologias relativamente baratas, para não dizer que são muito baratas, e que melhoram muito o desempenho. Por exemplo, se você ajustar a nutrição do gado, você já aumenta em quase 50%, 70% a produtividade. E se você começar a utilizar tecnologias mais sofisticadas, isso vai adiante. Então dá para a gente dar saltos astronômicos na produtividade. É claro que isso leva tempo, porque é até um problema cultural. Então é o trabalho da pesquisa e o trabalho dos agentes de campo, que também precisam ser treinados. Ok, então obrigada, Scott, pelas suas informações. Direto da DINAPEC, Caile Rodrigues, para o SBA. Um dos destaques desta edição da dinâmica agropecuária, a DINAPEC, que está sendo realizada aqui em Campo Grande, são as oficinas oferecidas gratuitamente pela Embrapa e parceiros com a Agraer. A repórter Caile Rodrigues conversou com o diretor-presidente e conta o que foi preparado pela agência. Já nessa abertura oficial da DINAPEC 2019, várias autoridades passam por aqui, empresas também. Nesse momento eu estou com o André Nogueira, que é diretor-presidente da Agraer e fala sobre a participação da Agraer na feira. O que vocês vão estar apresentando nessa edição? Bom dia. Nós estamos nessa parceria com a Embrapa mais um ano. É um estande do governo do estado e a Agraer tem desenvolvido roteiros tecnológicos dentro da DINAPEC. Este ano nós temos fruticultura, a parte de maracujá, limão, a plasticultura, o mausche, a aplicação do mausche, a horticultura, algumas experiências de hortaliças, e também a parte de forrageiras, alimentação de inverno para o rebanho bovino, entre outras atividades da Agraer que nós também temos no nosso estande institucional. André, vocês também dão atenção tanto especial na agricultura familiar, né? Para aqueles que vêm principalmente das caravanas do interior do estado acompanhar as principais tecnologias. Eu acho que esse é o foco principal nosso, assistência técnica e extensão rural para a agricultura familiar. E aqui na DINAPEC a gente traz os produtores, essa parceria foi feita, estaremos aí aproximadamente 400 produtores vindo em caravanas e que terão toda a visão da feira como um todo, de todos os participantes, de todos os parceiros aqui da feira. Eu acho que vai ser muito enriquecedor aí para os agricultores. Obrigada André pelas suas informações. Da DINAPEC 2019, Caile Rodrigues para o SBA.